Foi lançado em Maputo o concurso Melhor Cobertura Jornalística de Assuntos Relacionados com Histórias de Superação de Pessoas com Deficiência. O concurso, organizado pela Handicap International, é válido para a imprensa escrita, radiofónica e televisiva. As candidaturas devem ser apresentadas até às 12h do dia 30 de novembro corrente. E os vencedores serão conhecidos no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Legenda por Sônia Ruberti